O que é o Conselho Intermunicipal da CIM? Eu quero começar por dar duas indicações antes do texto, que eu acho que parece que são importantes. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Amaral Dias este convite, mas agradecê-lo de uma forma que não posso deixar de recordar em tempos uma história, uma pequena história, em que por questões legais, jurídicas legais, a propósito de uma solicitação que eu tinha feito, e o professor na altura perguntou-me, perguntou-me, não disse, sim, perguntou-me, então não lhe agradece. E eu na altura disse-lhe, não professor, dou-lhe os parabéns, porque em termos legais cumpriu com as suas obrigações. Mas hoje, professor, quero dizer-lhe que estou grata e agradeço-lhe, porque reconheço também a importância deste momento, a importância deste momento, para mim, para poder dizer aqui, eis-me aqui. E neste sentido, só foi possível porque me fez o convite, e esse convite eu não podia recusar. Na sequência disto, devo dizer também que esta oração de sapiência, como eu a vejo, é, e na sequência desta gratidão pelo convite, dizer-vos que é o resultado do que tenho aprendido com cada um, com cada um de vós. Portanto, não será uma oração de sapiência minha, será devolver-vos aquilo que, de alguma forma, eu fui bebendo de cada um. E por isso, será da vossa parte, sim, uma oração de paciência para comigo. Porque este eis-me aqui é um eis-me aqui também de quem fiz, fiz-me presente, me aguardo futuro. E esta é a minha verdade, e é este o único bem que tenho para vos dar. Portanto, vou-vos ler, vou-vos ler um texto que fiz, um texto que não é grande. Também não sei se vai muito, às vezes o título pode enganar, não é? Às vezes criamos estes equívocos, não é? Pensamos que estamos à espera de uma coisa, estamos à espera de outra. Mas antes disso, já me estava a esquecer, e na sequência da gratidão para com os professores, no outro dia, numa loja, vi uma borracha que diz assim, For really big mistakes. E este eu queria dar ao professor. Fomos apagando, todos os momentos menos bons, e nos recordarmos a ser daqueles que nos fazem crescer. Este é um deles. Se me permitem, eu vou fazer também... Professor, já agora, se me permitem? Se me permitem também? Eu não estava para fazer, mas entretanto trouxe... E penso que tem tudo a ver também, não é? Hoje é um dia importante, claro, para todos nós, também é para mim. Eu trouxe aqui uma pequena... Uma pequena... Uma pequena oração. Uma pequena oração que me foi dada. Uma pequena oração, e já vão perceber porquê, que me foi dada quando eu tinha... Era pequena, e, portanto, estava na quarta classe, e o meu pai escreveu-me isto, e o meu pai já cá não está, e eu gostaria, antes de começar a ler o texto, se me permitem, partilhar convosco isto. Eu chamo-me Regina Cláudia, da Coação de Rolhão, mas... E lá em casa, muitas vezes, chamam-me Cláudia, o meu pai chamava-me Cláudia, chamava-me Regina, chamava-me... Era variável, geometria variável. E aqui, curiosamente, ele não me trata por Regina, e trata-me por Cláudia. E diz assim... E desculpem os excessos de um pai, porque um pai é sempre assim, não tem medidas, não é? Querida Cláudia, a vida é difícil para quem não a olha de frente, com firmeza, mas prudência. A calma, o estudo e o trabalho, são, afinal, os grandes esteios e as grandes provas de amor. De amor à vida, de amor ao próximo. Não é calcando as rosas, os cravos ou as papulas, numa pressa de ir, de correr, de ultrapassar, que te farão crescer profundamente o valor do cheiro e do colorido dessas flores. Mastiga tudo com o vagar suficiente a saboreares o alimento que levaste à boca, mas também não tão devagar que te detenhas no tempo, numa preguiça ou numa gudo, disse doentinhas, caminha passo a passo, seguramente, firmemente, segura dos teus passos e do caminho que percorres. A Cláudia, filha querida, é linda de morrer, mas beleza não dá comida, é preciso aprender. Estuda, trabalha, lê, que o mundo é dos sábios. Medita, escuta e vê, pondera o verbo nos lábios. Não queiras andar depressa sem conhecer o caminho. Quem se precipita, tropeça ou entra no descaminho. Não grita, não berra, não jura. Fala com calma e bem, que o erro não tem cura. Segue o exemplo da mãe. Eu achei bonito, porque casa, o pai e a mãe. Agora sim, vou então ler o texto que preparei. Tem três tópicos, três pontos, digamos assim. O primeiro, chamei-lhe, herança e futuro, quem, que, quem é Europa. O segundo, se chama, tem o título, quando o ser é ter, pessoa sabe, e o terceiro, as voltas da educação. Vou então começar. Herança e futuro, quem, Europa. Como estudar, ah, outra coisa, desculpem lá, isto às vezes não se ensaia assim, não é? Eu quero dizer-vos o seguinte, nada disto eu inventei. Eu aprendi, aprendo todos os dias, e aprendo com os livros que leio, e com os autores, e com, e com todos. Portanto, provavelmente, haverá aqui coisas que já terão lido. Não venho impressionar ninguém. Não inventei nada. Repito as coisas bonitas que ouço, e as coisas que gosto. Como estudante de 1987 a 1992, e desde 1993 como professora, sou uma das filhas mais velhas das várias transformações porque foi atravessando esta instituição, e também a educação e a formação. Posso igualmente ser considerada testemunha que recorda o que aconteceu, com o objetivo de averiguar da relação que a educação tem com a situação de todos nós, com os nossos temores, esperanças e expectativas. Tenho a consciência de que um professor que dedica a sua vida ao conhecimento também depende da situação social e da prática política, e de que é a própria sociedade que torna possível a distância que se impõe como tarefa profissional à pergunta de que modo se compreende a educação, e por isso, de que modo esta pode ser futuro para um legado histórico ímpar, a formação da pessoa humana. Esta tarefa deve, contudo, ser compreendida a partir de uma outra mais geral, de que modo se percebe a referência à nossa herança histórica na situação atual em que vivemos, e como esta pode contribuir para a transformação das coisas que agora existem. Seguir interesses teóricos refere, cada ame, significa uma vida que formula as perguntas sobre a verdade e o bem, de um modo que não reflete nem o benefício próprio, nem o proveito público, e neste sentido, geral, de teoria constitui-se originariamente o conceito de ciência mais seguido pela Europa na sua diferenciação das atividades intelectuais, permitindo distinguir a filosofia da arte, da ciência, da arte e da religião. E, no entanto, o que hoje chamamos de ciência é uma criação dos tempos modernos, é experimentar, e a ruptura decisiva teve lugar com Galileu e a sua ciência mecânica. A teoria impunha-se a tarefa, antes, de mediar entre o extremo da erupção investigadora no desconhecido e a da conservação de um modo de vida conhecido e compreensível, procurando dar unidade e harmonia ao que se dispersa e transformando as ciências em novas formas de saber. Eis o sentido de fazer que no século XVII introduziu tensão na nossa imagem do mundo e que no século XIX conduziu a amplas aplicações técnicas dos conhecimentos e capacidades, a revolução industrial. A sua preocupação específica nas universidades, então, passou a ser a teoria do conhecimento científico e a resposta à pergunta pelo sentido do todo cai nas mãos de outsiders que valorizavam as mundividências, Schopenhauer, Marx ou Nietzsche. O que hoje nos deverá interessar, contudo, é a defesa do conjunto da nossa riqueza cultural e de nos prepararmos para a eminente tarefa da humanidade, a formação do sentido histórico, o refinamento da possibilidade de compreensão do passado, de reconhecer imediatamente o outro enquanto o outro, para que o outro não se torne invisível ou não fique invisível. Viver como o outro, viver como o outro do outro, eis a tarefa humana fundamental. Todos somos outros, todos somos nós mesmos, eis o máximo e o mais elevado a que podemos aspirar, participar no outro, conseguir a participação no outro. Como tratamos do papel da educação no futuro da Europa, é preciso partir de um princípio evidente e incontestável. A ciência deu forma à Europa, no seu ser e de vir histórico, precisamente nos limites em que algo se diz europeu. Durante todo o século XIX, discutiu-se a propósito do ponto de partida kantiano sobre a antinomia de determinismo e indeterminismo. E, contudo, a explicação kantiana consistia na primazia da razão prática e na determinação da liberdade do ser humano como um postulado da razão, subtraindo toda a coação explicativa. Quando, no século XX, no micromundo da física atómica, surgiu novamente o problema do indeterminismo, alguns teóricos aproveitaram para ver nele o élo entre o mundo dos fenómenos e o mundo da liberdade. Mas, para a verdadeira consciência, soa estranho definir a liberdade como capacidade de iniciar séries de causas. Também sobre o lema do estruturalismo estabeleceu-se um modelo explicativo que permitia esclarecer áreas como a tradição mítica dos povos, o enigma da construção idiomática ou os mecanismos do inconsciente. Ora, segundo Hegel, o saber e a ciência são o que fazem da arte algo de passado. É a síntese compreensiva de todo o nosso saber e representa uma forma mais elevada de consciência intelectual. A essência da arte pertence sempre ao passado, embora possa continuar a florescer até qualquer futuro. Mas, nos séculos XIX e XX, é a resistência da investigação moderna que emerge com a sua crença no progresso das ciências experimentais. conhecemos hoje os seus efeitos devastadores. Apesar de tudo, vivemos hoje numa sociedade que se pode dominar num sentido geral sociedade das ciências. Admitiu no seu seio as ciências do espírito e esta evolução de consciência pública une todos os investigadores autênticos numa consciência comum. Adquirimos conhecimentos sempre parciais, provisórios e não podemos arcar com a responsabilidade de uma sociedade política irresponsável. O abuso de poder é problema originário da convivência humana e a sua total iminação só é possível na utopia. Platão já o sabia bem. A comunidade de onde emanam decisões a que a todos consideram válidas e a todos aquinentes, só no âmbito da vida moral, social e política, só entre amigos tudo é comum. Parece deste modo válido que o conceito de ciência se mantenha em todo o rigor das suas exigências, mas reconhecendo e apreendendo os seus limites, refazendo o nosso poder sapiente em saber-se com respeito que se alimente da tradição e assim também aprendendo a reconhecer o comum no outro e na diferença. Todas as lutas pela liberdade demonstram que este é o afazer do homem, da arte, política e como tal é consciente. Neste sentido, a procura da objetividade e a exclusão de todos os fatores subjetivos devem ser o primeiro empenho do investigador. Quanto mais construída é uma forma institucionalizada de competência que serve ao especialista ou ao profissional de escapatória da própria ignorância, tanto mais se ocultam os limites de semelhante informação e a necessidade de adotar uma decisão própria. A ciência e a sua responsabilidade devem ocupar o lugar da autorresponsabilização. Onde existe ciência, deve aproveitar-se o seu saber e mostrar deste modo a indispensabilidade da autoridade na estrutura social. Max Weber sabe. Tal não significa, no entanto, que todas as decisões dependam sempre dos eruditos. No fundo, deveríamos seguir Kant ao distinguir entre imperativos condicionais da inteligência e o imperativo incondicional dos preceitos morais. A sua doutrina do imperativo categórico quer apenas dizer que há limites incondicionados na prosecução dos próprios fins e objetivos. aqui entra toda a problemática dos direitos humanos e a tarefa da política é regular a convivência dos seres humanos através das leis e reservar a responsabilidade para uma representação popular livremente escolhida. Neste processo político desempenha necessariamente papel o profissional ou especialista e este parece ser a verdadeira consequência dos limites da especialização que os reconheçamos como os nossos limites próprios e saibamos que todas as decisões que tomamos as devemos assumir e não alijar para qualquer um. Quando o ser é ter pessoa sabe quem somos não se identifica evidentemente com o que somos uma entidade natural mostra o que é através do que faz segundo o modo como se manifesta a palavra ser significa algo em geral e abarca tudo o que é objeto possível de uma intenção mas é também objeto de um ato intencional que termina num dado fenoménico numa ideia clara e distinta nada pode enganar sobre o que é e contudo sobre aquilo que remete e que não se manifesta como é em si mesmo esta diferença não é portanto fenomenológica não se encontra no plano do objeto intencional ser como identidade significa que ser é essencialmente plural não há continuidade em saber de um e de outro e existe o saber que alguém tem que isto é assim sabe que existe outro como outro sei que sou outro do outro e que meu ser não se limita a ser sabido por ele para além do mais a forma como manifesto ao outro não é mera mudança de estado e como tal não pode ser na verdade nem verdadeira nem falsa que sou eu que se manifesta ao outro é critério para determinar a adequação da manifestação este lugar vazio converte-se em fundamento de um realismo metafísico quando nos experimentamos nós mesmos como identidade e consequentemente como alguém que preenche-se esse lugar com experiência da liberdade humana refere quem? para mim é real que ele é real como tal como para ele é real que eu sou real como tal na atitude puramente teoretica mantemo-nos no âmbito da aparência que remete a algo que aparece e que simultaneamente se oculta para então chamar isto o bem é objeto de aceitação e de fé que acompanha a aceitação e somente deste modo há segurança de referência e assim a possibilidade constitui-se renunciando ter o outro por simulação ou por sonho por algo que é essencialmente para mim sem que eu seja simultaneamente para ele e se a continuidade da consciência está unida em cada momento à consciência atual a continuidade da pessoa está na continuidade de um organismo que se encontra no modo e o mundo podendo ser identificada como pessoa determinada objetivada de modo radical a constituição da identidade pessoal é inseparável do processo de exteriorização e o processo de auto-expropriação não tem caráter de posse de si não é autoconsciência é a reconstrução de uma realidade que precede a subjetividade e é a condição da intersubjetividade da intimidade que se dá exclusivamente em representação simbólica ora graças à objetivação do subjetivo como subjetivo resulta possível que os sujeitos podem ser objetivos como sujeitos também para os outros que são pessoas sujeitos reais e como tal existem uns com os outros mas também quer dizer que se tornam irreais o que foi não é mais o futuro não é todavia o que é é presente que tem de ser futuro porque transcorre incessantemente o passado é o que deixou de ser e a objetivação da interioridade equivale a torná-la real as voltas da educação os conceitos de educação referem em geral a ação de quem educa e a aceitação por parte de quem é educado e pressupõe uma educação formal ou formalizante não há educação em abstrato e é sempre um processo pessoal de transformação na base de motivações e de ações diretas e indiretas é processo constituinte o ser humano é uma natureza aberta não programada e a educação desempenha a tarefa insubstituível de apropriação de ideias valores sensibilidades e condutas configurando em cada indivíduo uma subjetividade no contexto de uma rede intersubjetiva criando capacidades dando conhecimentos ensinando comportamentos gestos atitudes socialmente aceitos num processo contínuo de transmissão interiorização e reformulação e assim o ser humano é um ser potencial fica sempre aquém daquilo que podia ser ou fazer numa espécie de carência essencial assim a tendência em reduzi-la a uma preparação técnica e profissionalizante limita o reconhecimento do direito e do dever de educar e limita a compreensão do caráter imperativo que tem teve e é indispensável que continua a ter em crise portanto está a educação como processo individual de aperfeiçoamento como itinerário pessoal que se serve de todas as ocasiões para progredir e tem em cada pessoa um caminho único e uma singularidade própria e é precisamente esta mediação social a que fundamenta o conceito de currículo de formação a iniciativa social em matéria de formação é guiada pela convicção de que a transição para as cidades mais justas e humanizadoras envolve processos estruturadores na sociedade e processos formativos nas pessoas instituindo as escolas como instrumento socialmente privilegiado para qualquer um que pretenda investigar os modos como se constrói um ser humano compreender a compreensão é o primeiro passo porque a compreensão é um mundo do drama no processo vital da cultura o acontecimento é sempre um segmento de um processo um corte no tempo um intervalo de processo entre duas marcas no tempo ou momentos a exploração da educação é antes de tudo escrutínio de acontecimentos mas a indagação sobre o passado e o presente unicamente se justificam na medida em que trabalham em algo que fica por acontecer que se deseja que aconteça constitui um exercício de confiança infinita e completa-se como critério de justiça exige possibilidade para todos a responsabilidade racional da investigação da formação há de chegar como refere o Joaquim Garcia à hermenêutica dos acontecimentos em construção a causalidade estimável para a ação que é possível está permanentemente estruturada a partir de observações e interpretações e esta é a sua parte reflexiva não trata apenas aspectos insólitos e irrepetíveis das vivências mas também suas coerências e continuidades e este material de entendimento é o que se preserva na linguagem o que acumula transmite para novas aprovações ou refutações a textura da conversação envolve conteúdo até mostrar sua condição comovedora participando assim do valor de imaginação ao educar tão importante como o tema neste segundo caso é a maneira de estabelecer a conversação conhece-se bem a diferença entre competência no saber e habilidade no conversar nas estruturas do domínio de formação jogam obstando altos fatores de origem social cada domínio de formação individualiza-se pela estrutura das suas ações por isso a uns qualificamos de formais e a outros de informais o estudo do processo de formação em seu desenvolvimento integral não pode reduzir-se à sistemática análise de um único domínio de formação por um lado porque a formação corre em paralelo com a vida e por outro lado porque os acontecimentos num domínio podem ficar condicionados por eventos em outro todo mundo espera que ao testemunhar quem dá conta das experiências de formação declare com segurança a verdade confirme que os acontecimentos sucederam de maneira que diz e pela via que confirma o testemunho segundo Ricard não tem testemunha ou não testemunha as suas próprias percepções mas suas relações com elas não traz na mão o acontecimento conta as suas relações com ele o que se põe sobre a mesa são atos de compreensão entram em relação os interlocutores no âmbito das coisas ditas dos acontecimentos e processos testemunhados a compreensão da ação insere-se por esta via comunicativa dentro de um campo de realidades intermédias nem são factos nem ficções nem formalidades são testemunhos o caráter ocular da fonte o testemunho dos sentidos a vivência em primeira pessoa nunca institui o valor do testemunho o valor do testemunho o institui o competente judicial que adquire na comunicação ao fazer-se público para ser ajuizado o que diretamente se critica é uma teoria a maneira de interpretar as práticas e indiretamente é a prática ela mesma que se solta e correspondentemente todos incluindo o ator ficam confrontados com os factos e acontecimentos que proporcionam a prática no caso a prática da formação no fundo na crítica racional saem à luz pública aqueles momentos de privacidade de cada um dos atores para situar os conhecimentos os acontecimentos de propósitos de sucessos e de ações na luz pública o acontecimento situa-se na zona de construção intersubjetiva da representação e por esse motivo também se confronta com os iniciados da ciência e pode beneficiar deles o atuar com o conhecimento na formação reclama um certo interesse pela crítica do seu testemunho um certo empenho em submeter os juízes aos acontecimentos vividos e ambos são indicativos de uma vontade de compreensão de uma atitude de investigação a pedagogia é em princípio uma atestação a pessoa espera comprovar o conhecimento do testemunhado seu estar seguro e que o procedimento da prova das suas afirmações seja legal que ofereça o máximo de garantias possíveis para não incorrer em postura ou em falsa atribuição de propriedades aos acontecimentos mas não mostra os acontecimentos vividos apenas sua reconstrução sua reconstituição primeiro na mente e logo na narração testemunhada este trabalho mental implica necessariamente o emprego de conceitos com os quais se institui a nova unidade de referência a realidade intermédia em que os protagonistas são autores deixaram de ser testemunhos trata-se de situações formadas situações às quais se deu forma na representação o processo de experiência realizativa primária tem carácter primudal portanto está feito de representação e de conmoção e a partir daí continua a fazer coisas à mente por isso alguns professores creem que seu problema fundamental se expressa em termos de motivação e outros que se expressa em termos de aprendizagem para uns o problema são os ganhos para os outros os conhecimentos prévios o componente emotivo é o cimento primário da relação e apego aos objetos e o critério primário para a organização hierarquizada da experiência valorada quando o acontecimento se reconstrói discursivamente sua unidade já não é instantânea está conceptualmente delimitada e reelaborada nisto se funda o próprio de ensino aprendizagem na representação mental que antecipa o estado de conhecimento do estudante e as consequências prováveis do plano de ação que desenha seu mestre assim se faz também a ciência a ação reflexiva participa do amplo espectro das relações racionais entre o conhecimento na experiência e o conhecimento na ciência a diferença estabelecida pelas condições de construção e de corroboração dos modelos os modelos inteligíveis da investigação no fundo está colocada em toda a sua radicalidade o programa do conhecimento da ontologia da distinção entre a realidade e o seu texto a narrativa testimonial ou relato científico e nesta inteligibilidade complementar se funda a utilidade racional do cultivo do campo do conhecimento da pedagogia o argumento para a preparação profissional a justificação do estudo sistemático das questões pedagógicas além de compreender também queremos explicar identificamos a compreensão de um sistema com o desvendado do seu funcionamento com o identificar dos seus mecanismos os seus modos operantes o risco pode estar em que ao procurar um mecanismo baixemos apenas a preocupação com o sistema e isto é o que chamamos redução trabalhar em construir a pedagogia e fazê-la bem é uma tarefa possível e uma responsabilidade racional a educação tem portanto um estatuto duplo de ponto de partida e horizonte último e seguindo Gadamer dizemos escutar tudo aquilo que nos diz algo e deixar que nos seja dito eis onde reside a exigência mais elevada que se apresenta a cada ser humano rememorar-se de tal forma para si mesmo é o a fazer mais íntimo de cada um fazê-lo para todos e de maneira convincente é a nossa tarefa muito obrigada